A polícia conseguiu encontrar um corpo carbonizado, um final de semana inclusive violento. Dois corpos foram encontrados em situação semelhante no mesmo bairro. Dois homens morreram por espancamento e depois tiveram seus corpos queimados. A polícia investiga se há alegação entre os crimes e conseguiu fazer a identificação de um deles. O suspeito compareceu à delegacia acompanhado de uma advogada. Em depoimento ao delegado Igor Martins, o carroceiro Amarildo Rodrigues da Silva Júnior confessou o assassinato. Diante das câmeras, o investigado se manteve calado. Apenas a advogada falou. Meu cliente já prestou todos os esclarecimentos necessários e agora estará à disposição da justiça. Todos os esclarecimentos necessários ele já fez perante o delegado de polícia e agora vai ser apurado pela justiça. O que ele disse? Sim, ele confessou. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal na avenida Cajuína na manhã do último sábado. O cadáver estava envolvido em uma manta. Tinha na perna uma tornozeleira eletrônica. Fábio Rodrigues dos Santos foi morto por espancamento horas antes no bairro dos noivos. A advogada alega que Amarildo agiu em legítima defesa para se defender de Fábio que teria tentado matá-lo com uma faca. Mesmo com a confissão, o suspeito deixou a delegacia pela porta da frente por ter se apresentado espontaneamente e não haver mais situação de flagrante. O delegado deve pedir a prisão dele à justiça. Com o crime esclarecido, a delegacia de homicídios agora volta as atenções para outro caso ocorrido no mesmo bairro. Um usuário de drogas foi morto também por espancamento e teve o corpo queimado. O cadáver foi encontrado na Vila Mandacaru. Segundo os investigadores, a vítima, Newton Severiano de Azevedo, era usuária de drogas. Lá no local onde foi encontrado o corpo, não tem nenhum vestígio de pau ou de pedra. Contudo, o EML afirma que ele foi morto por traumatismo crânio encefalo, inclusive com perda de massa. E aí a gente não sabe se ele foi morto em outro local e levado para lá. Mas a perícia vai dizer isso. A polícia agora apura-se a ligação entre os dois assassinatos. A investigação já está prosseguindo de campo para realmente constatar se houve isso ou não e se um caso tem relação com o outro de sábado, né, pela manhã. Porque aquele de sábado que foi encontrado, no caso lá o Fábio, ele foi morto por volta de meia-noite e 30 minutos, nas primeiras horas. E esse ontem teve essa morte, né, foi encontrado esse corpo. Então o EML vai responder se ele foi, antes dele morrer, ele foi tocado fogo nele, foi incendiado. E também se, ou então, se com o corpo já sem vida, né, se ele foi ateado fogo.